Prefeito, a tarifa do ônibus vai ter reajuste esse ano? Olha, a tarifa do ônibus está congelada há 38 meses na cidade, mais de 3 anos sem aumento. É o maior período em toda a história da cidade sem um centavo de reajuste na tarifa. Nós temos uma nova licitação em curso que vai decidir a nova empresa. A tarifa está defasada e é natural que ela seja readequada ao momento atual. Mas isso vai depender do processo licitatório que está em andamento. E sabe quanto tempo demora esse processo ou ainda não tem previsão? Nós tivemos um recurso que foi impetrado junto ao Tribunal de Contas em relação ao edital. A Prefeitura já respondeu as dúvidas que foram colocadas e nós esperamos a agilidade para que essa resposta possa ser dada e a licitação seja continuada com o objetivo de que a nova empresa seja escolhida o mais rápido possível. Tá certo, Prefeito. Eu queria que o senhor falasse a respeito do veto, do projeto da gratuidade para pessoas a partir de 60 anos. Olha, é importante explicar esse tema da gratuidade aos 60 anos. Hoje, Santos oferece gratuidade no transporte coletivo àqueles que têm mais de 65 anos. E essa questão de reduzir de 65 para 60, primeiro, eu acho que é justo que quem tem 60 anos possa ficar isento do pagamento da passagem. É uma reivindicação justa. Só que, além de justa, a gente precisa avaliar se é possível. Como a gratuidade é concedida para quem tem mais de 60? Existem duas formas de concedê-la. Não basta a vontade do prefeito e sim a necessidade tem que ser suprida. Uma forma qual é? É aumentar em 20 centavos a tarifa para toda a população. Todos os usuários do sistema pagam 20 centavos a mais para que a tarifa seja reduzida e gratuita para quem tem mais de 60. Essa é uma forma, ou seja, tem um custo. Quem vai pagar esse custo são todos os usuários. Ou a própria prefeitura, através de subsídio, bancar essa gratuidade, que tem um custo estimado de 10 milhões de reais por ano. Nas condições atuais do município da economia nacional, onde nós temos queda de arrecadação, ajuste, previsionar uma despesa que não está no orçamento de 10 milhões é impossível. O ministro Kassab vai vir aqui a Santos para uma reunião com os prefeitos no dia 28. Exatamente. Nós teremos aqui a presença do ministro. Nós temos projetos estruturantes para a Baixada Santista, obras que são importantes, a obra da entrada da cidade, o túnel da zona noroeste à zona leste, obras nos demais municípios aqui de São Vicente, Pra Grande, Guarujá, Cubatão, Betiog, Itenhaim, Peruíbe. E nós vamos ter a presença do ministro no Condésbio, aqui nós vamos ter uma reunião extraordinária, para que esses projetos, devido a esse momento de crise que a gente vive, que esses projetos não sofram nenhuma solução de continuidade, ou seja, que eles possam ser garantidos. Esse é o objetivo principal da pauta com o ministro Kassab, que tem que ser mostrado bastante acessível, disposto a ajudar a Baixada Santista.